Todo aquele pensamento político, que era a mais viva expressão, a mais perfeita democracia. Senhor ministro, estamos nos umbrais aí de uma nova constituinte e pouco se ouve falar de um regime de governo para o país. Segundo me consta, parece que vossa excelência se ligava àquele movimento do antigo Partido Libertador, ou pelo menos partilhava daquelas ideias, que eram ideias parlamentaristas. No entanto, não vejo atualmente nenhum debate de maior profundidade a respeito de um mecanismo democrático diferente para o país e algo que realmente mude as estruturas do poder nesta nação. Por isso, gostaria de perguntar ao ministro o pensamento dele a respeito de um regime de governo para o Brasil a ser introduzido pela nova Constituição. Continuaria o ministro parlamentarista ainda? Ou, se é, por que não coloca de público sua posição? Estaria tolhido, digamos assim, por um governo medularmente presidencialista? Ou o ministro é presidencialista ou preconiza alguma forma mista de governo para o país? Eu tenho dito uma, duas, dez, cem vezes. Se eu dependesse do meu voto, o Brasil teria o sistema parlamentar de governo estabelecido. Em todas as ocasiões em que tem me sido dado falar sobre este assunto, eu tenho defendido este ponto de vista. Isso vai de acordo com a sua origem e tradição política, senhor ministro. Só que me parece que muito incipiente o debate a respeito. Isto é que é fundamental numa nova Constituição. Mas, meu amigo, meu amigo, que há pouco debate político no Brasil, é verdade, sempre houve. Agora, eu, nas minhas andanças por aí, sempre que posso tratar, disso trato. E ainda a coisa de dois ou três dias, é verdade que não foi debate, porque foi uma coisa, um espaço extremamente reduzido, o ministro Marco Maciel defendeu a solução presidencialista pela TV Globo. E eu defendi o meu velho ponto de vista favorável ao parlamentarismo. Ministro. De modo que me critique. Mas, se mais não faço, é porque mais não posso fazer. E hoje, como sabe, eu não sou candidato, não posso ser candidato, sou inelegível. Se viesse a ser candidato, se viesse a ser eleito, trabalharia com todo afinco, com todo esforço, para que o Brasil viesse a ter a mais aperfeiçoada modalidade de democracia representativa. Ministro.